Ai, 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 isso são quantas? Desculpa, mas vais ter perguntas? Então, duas a cada uma, vou explicar. Preparámos perguntas para te fazer, só que não vamos fazer nós essas perguntas. A nossa produção baralhou as perguntas e deu as perguntas umas das outras e meteu-as num envelope. E o objetivo é tramar-me-nos umas às outras. Portanto, são perguntas que nunca te faríamos. Gisela João, desculpa por isso. Começa a Inês. Abre o envelope, Inês, e é mesmo. Nós não vemos as perguntas. E a primeira pergunta. Gisela, podes ler-nos a última mensagem que enviaste no WhatsApp? Posso. Acho isso muito iniscreto. Estou arriscado. Posso, sim. Olha, foi para a Vera, de uma marca portuguesa que se chama Buzina. Ah, sei, perfeita. O vestido que eu usei no Coliseu. O que é que dizia? Vera, isto está muito bom. Manda-lhe uma foto e disse assim, bom dia, olha. Que vestido lindo. Vou-te enviar um e-transfer para não perder qualidade. É assim que se elogia em Barcelos. Claro. Joana Marques. Ah, onde é que isto se abre? É tão nervoso. Então é um envelope normal. Pois é. Não, há uns que se abrem aqui no horizontal. Ela só está habituada a ler, a abrir envelopes da comarca. Do tribunal. Exato. Gisela, o teu namorado está contigo porque não percebe bem o que tu dizes? Que disparate. Eu acho que sim. É o segredo, é o vosso segredo. Sabes que eu passo a virar a dizer-lhe. Eu, na minha língua, sou uma pessoa que eu até sou engraçada, mas eu, contigo, eu não consigo ser. E ele diz, não, mas diz ela, tu és a pessoa mais engraçada que eu já a conheci na vida. Eu digo, não. Porque eu acho mesmo, nós quando falamos outra língua, é quase como se a tua personalidade muda-se um bocado. É um bocadinho. A tua voz muda. Não encontras as palavras às vezes, não é? Exatamente. Então eu acho que eu sou uma seca. Tu queres ser engraçada em americano. Eu quero. E eu faço um mix em Porto de Inglês. Tipo, às vezes ele... Eu acho que isso dá uma terceira Gisela muito mais engraçada que todas as outras. Ele diz assim, ainda ontem eu disse, não sei o que, anda para casa, c****. Ai, as coisas que estão a dizer aqui na Renascença hoje. Que espetacular. Vá, pergunta. Vou-te fazer, Gisela. A minha primeira pergunta para ti é... Canta... Que estupidez de pergunta. Que querida para mim, não fui eu. Mas eu acho que foste... Espera aí. Cantas descalça. Nunca ninguém se queixou que cheira a chulé nos seus conselhos. Nunca. Eu nunca cheirei a chulé. Mas tenho um dos meus irmãos que era assim, parecia que tinha bichos mortos nos pés. Nós éramos miúdos. Há sempre um irmão que tem isso. É, os rapazes cheiram muito mal. Inês. Cristiana ainda por cima tem nome de tudo isto. Gisela, com o teu tamanhinho, ainda consegues chegar à cintura da Marisa. Por acaso, eu nunca estive ao lado dela. Vocês são completamente... Vocês são malucas. Eu nunca faria coisas de tamanhinho. Eu sou mais pequena que a Gisela. Juro que não fui eu. Foi a Ana. Por acaso, eu nunca estive ao lado dela. Não sei quanto é que me é da Marisa, mas acho que é alta. Temos que proporcionar esse encontro, então. Vai ser genial. Vai ser ótimo. Gisela, sou eu aqui embaixo. Já me livrei. Já não tenho mais. Gisela, isto também não é meu. No teu Instagram estás muitas vezes de cuecas. És tu, Inês. Eu? Não. Certeza. A tua casa é muito quente ou é falta de roupa? Eu sou muito quente. E adoro ter chegado a uma altura da minha vida em que me sinto bem com o meu corpo. E depois, acho que nem estou muito em cuecas. Eu também acho que não. Elas é que pensam. Não sei qual delas for. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que devia estar mais como diz a minha avó. Mostra enquanto podes, filha. A tua avó diz. Grande avó. Olha, eu mostrei umas fotografias. Desculpa. Sim, sim, diz. Estava a mostrar umas fotografias à minha avó no computador e havia umas que eu sentia-me assim um bocadinho mais constrangida. Não, estas fotos são para mim. Não vou puxar em lado nenhum. Depois a minha avó olhou para uma dessas e disse assim Olha que linda que tu estás. Nem uma variz. Que espetacular. Analisam sempre a coisa certa. Nós temos muito tempo com coisas que quando tivermos a idade delas vão ser tipo... Estava ótimo e não. Porque demos importância naquela altura. Gisela, a última pergunta. E é. Gisela João, irritam-te mais as intervenções do Zé Manel como o teu colega no júri do All Together Now ou as músicas que fazia com os fingertips? Epá, nem uma nem outra porque eu, quando era chavala, eu lembro-me de ouvir aquela música... Havia uma, não era? Era uma conhecida. E eu lembro-me de eu ouvir e de consumir. Lá no All Together Now, e eu confesso que eu nem sabia que ele estava lá. Aquilo era sempre a descer, não ninguém sabia. Estavas no resto de chão. E eu só vi depois no programa, portanto... Olha, estava aqui este. Eu não estava a falar com ele. Sim, estavas a falar com ele, mas sem saber que era ele. Não estava a falar com ele. Ah, ok, ok. Não, para, não vais conseguir. Não vais conseguir nada daqui, Ana. Não é só paz e amor, Gisela. Não empirra com ninguém. Muito obrigado.